Muito boa tarde, depois que eu fico falando que o doido é o Terói sou eu. Vocês viram como é que terminaram lá, lá no Terói de Esporte. Deixa eu voltar pra lá. Ô Leopoldo, boa tarde, boa tarde, bancada. É isso aí, Stanley. Rapaz, sentiu uma falta, Leopoldo, sabe de quê? De quê? Do gol contra, Diogo. Ah, pois é. Você ia passar pra eu ver isso. É aquela história, o pessoal lá de Ribeirão das Neves também, o Dinho, o Alexandre, o pessoal todo tá querendo ver. Ah, vamos ver todo mundo junto então? E no final do gol contra tem um desafio que você pode fazer pra alguém da bancada. Porque aqui é o seguinte, vacilou? É gol contra! É gol contra! Foi agora. O pior desse aí, o cara errou o gol. Ah, e aí ele faz, né? Ah, esse é do Fluminense. É o safador. Foi contra o Abaí, no jogo de 3 a 0. Ele falhou em dois gols. Ah, o segundo aí, ó. Aí ele é. Ei, meu mano. Esse é o gol contra, esse aí é literalmente o gol contra lá. O cara cabeceou. Queijo no ovo. Tá cheio de vacilão. Bahia e Corinthians também. O Corinthians já tá julgando bem. O adversário ajuda. Marquinhos. Arras. Marquinhos do meu. Quem não vacila, tá aqui na Alteirosa. Amanhã tem bola na área. Olha, uma surpresa pra vocês. Abel Guimarães a caminho do UFC em Las Vegas. Olha só, esse é o desafio, Stanley. Alguém na bancada poderia fazer isso aí, ó. Ou o Stanley, depois da Maravilha, resolveu fazer o... Mil golzitos? Mil golzitos. Depois dessa gravata do Stanley, é só mil golzitos. Voltando para o Stanley, Guzman. Ah, domingolzitos. Vai nessa? Vou não, vou não, vou não. Dá ideia não, Lucas. Dá ideia não. Eu quero o negócio seguinte. Quem... O clássico agora, domingo, né? Quem perder do Fael, do Serginho, dança o Despacito aqui comigo na segunda-feira. Não, o Serginho já tá devendo aposta do campeonato. Não, 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 não. Tá devendo aposta não. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Você, o Serginho, vai dançar o Despacito aqui na segunda-feira. Despacito aí, Lu. Eu tô de férias hoje, meu papão. Não interessa, manda o Dada. E o empate é do Serginho. 15 minutos. Se tem empate... Mas eu já danço a dança do Stanley, que agora que é o... O Gordito. Isso aí, assina o decreto aqui. Assina aí o decreto, o Serginho. Assina aí o decreto, o Serginho. O Leopoldo tá valendo, então? Vai, galera. Então tá bom. Vem pra cá, Vila Gerais. Um beijo pra vocês aí, bancada. Muito obrigado mais uma vez. Bancada, mais uma vez, entrega pra mim e eu entrego pra vocês as principais notícias do nosso estado. No programa de hoje, agradecendo desde já o prazer da companhia, o carinho da audiência, agradecendo a você por escolher a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. No programa de hoje, você vai se indignar como eu, né? Um recém-nascido foi abandonado em uma sacola no meio da via Minas Gerais e atropelado por um caminhão em Sete Lagoas. Já, já, eu conto pra vocês essa brutalidade, essa bestialidade. E ainda existe quem diga pra mim e quem mantenha na Constituição Federal, viu, seu ministro Marco Aurélio Mello? Ainda quem mantenha na Constituição Federal, viu, seu ministro Celso Mello? Que a adolescência, a infância do Brasil carrega sobre si a pecha da prioridade absoluta em Sete Lagoas, não é não? A criança nasce, é colocada na sacola e é atropelada por caminhões. Daqui a pouquinho, Minas Gerais? Agora são meio dia e 36, daqui a pouquinho eu conto pra vocês. Em Sete Lagoas, a prioridade não é absoluta, não. Pra infância, não. Já, já, eu conto. Vocês vão ver também que foram encontrados os corpos dos dois irmãos que desapareceram no Lago de Furnas. Eles estavam sumidos desde domingo, quando saíram para pescar. E daqui a pouco, eu conto pra vocês. Eu me lembro que na semana passada, ou foi no princípio dessa semana, né, Bela? Ô, Manu, que tá no comando hoje. Na segunda-feira, nós falamos muito rapidamente sobre esse tema e pedimos que a polícia se debruçasse sobre o caso, pra que nós pudéssemos comentar somente após o encontro dos corpos, né? E aí, aconteceu hoje. Vamos falar sobre esse assunto com mais detalhe. Vamos direto pro destaque dos jornais? Vamos! Então, TV Alterosa, né, alterosa.com.br é o nosso site aqui da nossa televisão, que nós colocamos à disposição de vocês, sempre pensando na melhor forma de vocês, que estão em casa, poderem acessar os conteúdos gerados pela TV Alterosa, que é a TV que o menino vê. Vai que você não consegue assistir um dos nossos programas. Não tá em casa, não conseguiu assistir o Verdade, TV Verdade pela manhã, não conseguiu assistir Alterosa Esporte, o nosso Alterosa Alerta, o Jornal da Alterosa, o Bola na Área, enfim, os nossos programas Gui Moreira, o It, enfim, qualquer um dos nossos programas, a ETL Correia, Militares em Ação, qualquer um dos nossos programas está à sua disposição. Tá aqui, ó. A nossa programação está à sua disposição no alterosa.com.br. É o site da nossa TV Alterosa, feito, pensado, pra que você possa acompanhar a qualquer momento a nossa programação. Depois dele, eu apresento pra vocês um dos maiores portais, entre os dez maiores portais de comunicação pela internet do Brasil. E o destaque agora, de sua excelência, ministro Marco Aurélio Melo, autoriza a volta do senador Aécio Neves aos trabalhos no Senado Federal. Ministro do STF, Marco Aurélio Melo, autoriza a volta de Aécio ao Senado. Aqui embaixo, BH tem protesto contra as reformas e pedidos de fora Temer. Você tem também o portal UI, que está entre os dez maiores portais de comunicação pela internet do Brasil, mas sem dúvida nenhuma em Minas Gerais. É o maior portal de comunicação, mais interativo, maior número de informação, maior leque de informação, é cultura, é saúde, é mexerico, é fofoca, enfim, tudo que você quer saber, muito entretenimento, muita discussão, muita política, saúde, tá aqui no nosso querido portal UI.com.br. Vamos aos impressos? Jornal aqui, à sua disposição por apenas 25 centavos. Galo larga na frente, com gol de Casares e direita polêmica com a abertragem, Atlético vence Botafogo no Horto e fica mais perto da vaga semifinal da Copa do Brasil. Turcida ataca a defesa, é o destaque do Cruzeiro. O jornal aqui, de forma rápida, sucinta, entrega para você que está aí pelas ruas, está andando no metrô, está andando no ônibus e quer ali manter a sua atenção nas informações, acompanha as principais notícias de BH, da metropolitana, do nosso Estado de Minas, no Brasil e no mundo, através do jornal aqui, por apenas 25 centavos, você tem agora o maior jornal de Minas Gerais, que também é nosso, o Jornal Estado de Minas. O destaque é denúncia e reforma a jato. O destaque do Atlético, da vitória do Atlético, a capa vem denúncia e reforma a jato, governo no Congresso, aquela coisa toda envolvendo as questões da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, tudo isso a toque de caixa, tudo isso feito de uma maneira muito rápida, umas estão agora esperando a denúncia contra o presidente Michel Temer, eu quero ir para o Caderno Gerais, que traz para mim essa informação, poluição no lugar de tratamento, descarga de estação de tratamento de esgoto em afluente do Rio das Velhas, na minha querida cidade de Curvelo, levanta suspeita sobre capacidade de unidade da Copasa, concessionária, culpa lançamentos clandestinos. Gente, o negócio é o seguinte, é preciso que a Copasa entenda que a clandestinidade é um sistema que nós precisamos combater dioturnamente. A própria fronteira do México com os Estados Unidos, que é a porta de entrada clandestina de boa parte do mundo que não mora nos Estados Unidos e quer por lá entrar, é vigiada dioturnamente pela polícia americana. Então, cabe a Copasa, cabe a Semig criar mecanismos de controle de instalações clandestinas, por quê? Porque nós não podemos conviver com essa situação. A cidade de Curvelo, que me assiste agora, merece o respeito de ter lá uma unidade de tratamento de esgoto que não possa sofrer com instalações clandestinas. Esse é o destaque do Caderno Gerais, mas eu trago o Caderno Política, meu Tim. Planalto tem pressa na defesa e no ataque. Governo acelera a tramitação da denúncia contra o presidente, a aprovação da reforma trabalhista e sabatina de Raquel Dodd para evitar novos desgastes. É a composição da Câmara de Deputados, é a composição da Câmara dos Deputados para fazer com que as questões envolvendo o presidente Temer, tanto na aprovação de medidas, quanto na questão envolvendo a denúncia contra ele, possam andar para e passo, de maneira que o desgaste em relação à figura dele, à imagem dele como presidente e como denunciado, possam receber a amplitude certa numa dose ou na outra. Está aqui, quer mais detalhes? Você vai adquirir o Jornal Estado de Minas comprando nos principais comércios ou, se você preferir, recebendo no conforto da sua casa. A forma de você assinar está aqui, assine o Jornal Estado de Minas, aqui em Belo Horizonte ou em outras localidades, localidades ligando no nosso 0800. Também como destaque, lembrando a você que hoje é dia de quê? É dia de tenda! Está aqui, super chance tenda. Quer sair do aluguel? Quer sair do aluguel? Quero agradecer muito aos mineiros que estão ligando muito para a tenda, pedindo informações de como fazem, como eles precisam fazer para sair do aluguel. Muito obrigado a vocês que têm entendido o nosso recado e sabem a importância que tem de tirar dúvidas. Gente, se vocês têm receios, têm dúvidas de como sair do aluguel, sabem? Ah, Stanley, eu acho que a prestação vai ser muito cara. Liguem para a tenda, façam a simulação do valor, porque a tenda tem toda uma equipe preparada para atender vocês, ok? Então está aqui, ó, 4.34040. Hoje é dia de tenda, hoje é dia de tenda, não se esqueçam disso, vocês vão ter todas as informações com a nossa equipe. Já, já, eu dou detalhes para você. Eu queria falar com a Débora por telefone, tem jeito, diretora? Daqui a pouquinho a gente pode ligar para ela? Então está beleza, daqui a pouquinho a gente vai falar com a Débora por telefone, hein? Não é diretora não, hoje é dia de Manu. E aí, meu tio, hoje é dia de Manu. Quem está no comando hoje é o Manutônio. Manutônio é o Manoel Carvalho, que é a família do Manoel Carvalho. Fico muito feliz que o meu diretor é o Manoel Carvalho. Mas vamos lá. A crise fez a renda de muitas famílias diminuir e o poder de compra delas também, obviamente. O jeito para os produtores e comerciantes foi reduzir os lucros. E a saída parece que já está dando bons resultados. Vamos ver como é que isso está acontecendo? Vamos saber como é que isso está acontecendo? Conta para nós, Wilson Gomes, na tela. Neste pet shop que fica no bairro São Gabriel, o movimento está fraco. Para não perder clientes e tentar conquistar novos, a empresa oferece desconto para dar banho no animal de estimação. O valor vai de 20 a 80 reais, dependendo do tamanho do bichinho. Preço bem abaixo do cobrado a um ano. Na hora de pagar, a pessoa pode adotar um hábito antigo, anotar na caderneta e acertar no fim do mês. Aí com isso dá para a gente manter os animais, sempre vindo tomar um banho, uma vacina. Agora em questão da crise, assim, o mais difícil é você manter uma ração boa para o animal, questão que está tudo caro. A gente negocia com os fornecedores, negocia prazo, negocia preço. O pessoal que nos fornece as matérias-primas está fazendo o preço bem mais em conta para que a gente consiga manter a qualidade do serviço e consiga sim manter a clientela. E é exatamente isso que tem acontecido em alguns setores do comércio e em todo o país. Na tentativa de evitar os prejuízos, os comerciantes têm preferido mesmo frear os preços. Este economista explica o porquê os valores de produtos ligados a setores como de animais, automóveis e passagens aéreas têm recuado. Como a demanda está mais enfraquecida, as pessoas estão com menos dinheiro, elas não estão dispostas a pagar um valor tão alto pelo carro. Então acaba que há essa redução do preço ou então um enfraquecimento no aumento do preço para que esse mercado do consumidor seja atendido. Marcelo ainda explica como a situação política do Brasil tem influenciado diretamente no bolso do consumidor. A instabilidade política, ela gera desconfiança nos investidores, que acabam investindo menos, tanto na Bolsa de Valores como no mercado real. A questão de investimentos, ela diminui os postos de trabalho, que gera a queda dos rendimentos de um grande número de famílias no Brasil. É, na verdade, o povo está tendo que descobrir um santo para cobrir outro. Porque quando se fala em diminuição da plataforma de custo, quando você compra a matéria-prima mais barato, quando lá na produção é mais barato, você não precisa mexer na sua margem de lucro. Margem de lucro essa que é composta de tudo aquilo que você ganha depois que você consegue pagar tudo aquilo que custou, obviamente. Quer ver o negócio? Quanto custou o imposto que incide sobre o pet shop? Sobre a questão da limpeza do cachorrinho, nós estamos vendo a matéria aí. Coloca a matéria para mim aí. Tem o ISS, Impostos Sob Serviços. Na verdade, é ISS-QN, Impostos Sob Serviços de Qualquer Natureza. Aqui em Belo Horizonte, salvo meu engano, ou é 4% ou 5%. Esse ISS-QN não mexe de jeito nenhum. O município não diminui de jeito nenhum. Não sei se para essa atividade é isso, mas vamos considerar que fosse. Será que o município não pode abrir mão de uma beiradinha aí? Não. O comerciante que está sofrendo na ponta, que é quem paga a mão de obra, que é quem sofre na ponta, tem que pagar vale-transporte, tem que pagar uma série de coisas, esse é que tem que abrir mão da margem de lucro que ele tem. É isso que me indigna. Nós que somos comerciantes, nós que somos donos de empresas, é que temos que abrir mão do nosso lucro, temos que ir inventando moda. O poder público, a mão de obra que está ali fazendo com que a gente consuma o nosso psiquê para inventar a moda, não ajuda a nós em nada não. Não ajuda a gente em nada não. Ô Rafael Martins, boa tarde. Opa! Você já viu fim de fila de formiga? Não. Você já viu, a não ser da sua, você já viu retrato de gênero em carteira de sogra? Só a minha que guarda. Eu sei. Cabeça de bacalhau? Nunca vi. E você já viu o governo baixar imposto para ajudar alguém? Ih! Rapaz, você está doido. Baixa não. A única coisa boa que eu sei que vai acontecer nesse final de semana é a corrida na Bonitice. Exatamente isso. Conta para nós. Que notícia boa, olha. A primeira Corrida da Paz lá no bairro Buritiz, viu? Vai acontecer no dia 9 de julho, Stanley. Então o pessoal que mora, que gosta de correr, vai ser lá no Buritiz, a concentração na Avenida Henrique Badaró, Portugal, número 80. Às 8 horas da manhã, beleza? Você vai correr também, não? Rapaz, eu estou correndo, mas eu estou correndo é dos credores, viu? Entendi. É. Mas sucesso lá para o Carlinhos, para a turma toda que está organizando essa Corrida da Paz no Buritiz. É lá no meu bairro, mas pede para eu não me convidar, rapaz, não? Vamos lá. Não é o Barão? Vamos lá, a gente faz uma caminhada nós dois. Não, vou não, vou não. Depois comer aquela picanha gorda. Ah, não, 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 não. Não correr não, eu não estou com pressa. Estou com pressa não. Agora, se for para correr para cima da gordurosa, eu estou dentro. Ô, rapaz, está aí nós vamos junto. Aqui, Rafa. Oi. Eu estou falando sério aqui. Nós estamos vendo na matéria que passou como é que os comerciantes estão sofrendo, né? Ontem nós estamos vendo aí a dificuldade que eles estão tendo em ter que fazer a diferença entre pagamento à vista, pagamento no cartão, essa nova lei que criaram aí para diferenciar a forma de receber. Eu critiquei essa lei ontem e continuo criticando, mas sob o ponto de vista do prejuízo que o consumidor não sofre. E eles vêm com o Bimimi dizendo assim, ah, não, quem paga em dinheiro, quem paga em dinheiro tem mais desconto. Mas você sabe o como a bandidagem e os ladrões estão adorando essa lei que dá desconto para quem anda com dinheiro no bolso, né, Rafael? As dificuldades sempre sobram para o consumidor, né, Stanley? As dificuldades para o consumidor, para o comerciante que tem que ter uma carga tributária gigantesca e aí o nosso governo só faturando e desviando e é um ralo que não para de escorrer dinheiro também. Pois é, e aí o cara vira e fala assim, não, cara, você tem que pagar em dinheiro, você tem que pagar em dinheiro, para o cara pagar em dinheiro tem que andar com dinheiro no bolso, correto? Certo. Andar com dinheiro no bolso, ele é papá de onça. Exatamente. Na minha terra, com a ti, fora da manada, é papá de onça. E é só no Brasil, né, século XXI, todo mundo sabe que o pessoal não pode andar com dinheiro, tem um cartão lá para poder fazer o pagamento. É máfia. Os caras querem obrigar a gente a colocar dinheiro no bolso. E o pior, o comerciante que já paga uma fortuna de aluguel, que já paga uma fortuna de imposto, já paga uma fortuna de funcionário, o infeliz coloca a maquininha de cartão que é máfia, que é máfia e ainda paga uma fortuna de taxa de administração da maquininha. Você quer um exemplo que andar com dinheiro atrai bandido? Você sabe que o aplicativo Uber, depois que ele começou a fazer corridas aceitando que pagar sem dinheiro, você pode observar que os motoristas do Uber estão sendo roubados, porque agora passaram a aceitar dinheiro. Nós temos casos e exemplos perto da gente que comprovam isso, né, Estela, infelizmente. Vou ter que pegar uma deixa sua rapidinha aí, viu, Manu? Mas o sua excelência, o deputado que propôs essa lei lá e brigou por ela na Câmara Federal, não sabia disso, né, Rafael? É. Brigou, 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 mas não lembrou que isso ia instigar os bandidos a assaltarem mais, né? Exatamente. Tem motorista particular, né, então ele não sabe o que, ainda nem sabe o que é Uber, como é que funciona. Sabe nada. Sabe nada. É só defender o direito à lei sem saber o reflexo que vai ter. Exatamente isso. Prioridade da informação é sua, Rafael Martins? Tá combinado. Então deixa eu ficar com ele. Rafael, a mateira próxima é sua. Você tem conseguido pagar suas contas em dia? Deixa o Rafa comigo aí. Difícil, hein, estando. Tinha conseguido? Pagar as contas em dia, olha, a gente trabalha 30 dias pra pagar conta, né? Pois é. Quando consegue pagar, né? Se Minas Gerais não tem, se não tem, é bom tomar cuidado, pra não perder a sua casa própria, por exemplo. Exatamente. Rafa, o número de casas e apartamentos de inadimplentes colocados em leilão irão disparar no próximo mês. Esse número tem dobrado a cada ano e atingiu um recorde em Minas Gerais. A crise e a falta de planejamento são os principais fatores que contribuem pra esse cenário. A matéria do Rafa? Isso. Eu sei que fez. Eu que fiz. E então você te chama? E se você tem financiamento, então, meu amigo, preste atenção, essa reportagem é pra você. Alerta na tela. Gleidson teme ser despejado do apartamento onde mora com a família a qualquer momento. O auxiliar de escritório teve dificuldade para pagar seis parcelas do financiamento e o imóvel dele deve ir a leilão. Eu descobri uma doença, né, e eu tive que ficar um bom tempo afastado, eu fiz várias cirurgias e com isso eu tive que ser readaptado e perdi 40%, 45% do meu salário. Aí então, desse tempo, eu comecei já com salário mais baixo, não tinha como eu pagar a prestação que eu tinha feito, o acordo com a taxa. E fui tentando fazer negociação, de abaixar de acordo com o que eu ganhava, aumentar o tempo, mas eles não quiseram. Aí quando eu fui saber, já estava saindo por trás, eu ia ser leiloado já. Entre os dias 4 e 13 de julho, 540 imóveis irão a leilão. Os dados são da Associação de Mutuários e Moradores de Minas Gerais. De acordo com o presidente da associação, já na terceira parcela do financiamento em atraso, o banco pode extrajudicialmente transferir o imóvel para o seu nome e o levar a leilão. Pela lei da alienação fiduciária, lei 9.514 de 1997, com três ou mais parcelas em aberto, o banco emite uma notificação para o cartório cobrar o devedor em 15 dias. Não pagando em 15 dias, o banco recolhe o ITBI, que é o Imposto de Transmissão, passa o imóvel para o nome dele, coloca em dois leilões públicos e se ninguém comprar o imóvel fica para o banco. E a legislação hoje, que rege esse tipo de execução extrajudicial, é muito punitiva. Então deveria ser totalmente permissivo um atraso, claro que plenamente justificado, que desse condições do mutuário refinanciar ou jogar parcelas para o final, três meses num contrato de 35 anos é quase nada. Mas esse advogado tranquiliza os inadimplentes. Os devedores também têm direitos e há mecanismos judiciais para assegurar o bem antes da execução do leilão. A lei é bem clara em dizer que até a assinatura do termo de armatação, cabe ao mutuário estar efetuando o pagamento dessa mora e das parcelas até então vencidas. Nós efetuamos o depósito em juízo garantindo aquele contrato, né? Que possivelmente, com autorização judicial, faz com que o banco reative o contrato. Voltando assim ao status quo do contrato. Essa é a esperança de Gleidson. Eu não quero que perdoe, o que eu quero é que abaixe a condição que eu possa pagar sem que eu deixe de comer, ou pagar formato feminino, escola, entendeu? Diz comigo. Rafa, é por isso, e aí eu quero emendar um assunto no outro, é por isso que é super importante quando a tenda fala comigo, e aí não é jabá não, quando a tenda vem falar comigo aqui, ela fala, Stanley, as pessoas precisam procurar uma loja tenda para poder fazer uma simulação, para ver a renda mínima, a renda mínima, a formação das pessoas numa renda mínima, porque ela pode ganhar milhões depois disso, mas a renda mínima é que vai estabelecer a forma de pagamento, né? Minas Gerais tem número recorde de imóveis tomados, quem é que fica feliz com isso, Rafael? Ninguém, né, Stanley? Ninguém, cara. E dentro dessa conta, Stanley, que se faz, é importante a gente alertar também as pessoas que vão comprar o imóvel, que num financiamento de 30 anos, Stanley, muita coisa pode acontecer, né? Você pode adoecer, pode perder o trabalho, pode ficar desempregado, pode ter um problema de ficar afastado do trabalho, então tudo tem que ser levado em consideração quando você vai fazer o financiamento a longo prazo. Pois é, é por isso que o governo federal precisa entender que programa Minha Casa Minha Vida 3, 2, 200, 3.500, precisa ser muito mais do que financiar para as pessoas, é dar emprego para que elas possam trabalhar e pagar, né? Exatamente. Rafa, obrigado mais uma vez. Até já. Só pegar um gancho nesse assunto aqui, é por isso que eu sou a favor, completamente a favor do associativismo, sabe, Rafael Martins, a favor do associativismo, seja ele como proteção automotiva, seja ele como associativismo na forma cooperativa, seja ele como associativismo na forma de aquisição de apartamentos, como plantação de hortas, aos meus amigos da proteção automotiva, contem comigo, inclusive, na defesa dos interesses de vocês. Tem um deputado federal lá em Brasília falando que é contra, que é ilegal a proteção automotiva. Esse cara não sabe o que está falando, tá certo? Esse cara é um babaca, não sabe o que está falando, esse deputado federal que está metendo pau. Então, o associativismo passou a ser pauta minha aqui, tá, Rafael? O cooperativismo é pauta minha aqui, tem todo o meu apoio e o apoio da Alterosa Alerta. Exatamente. Valeu, Rafa. Até já, meu amigo. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Pula pra cá, Minas Gerais. Com o objetivo de combater o comércio clandestino de peças usadas de veículos, o Departamento de Trânsito anunciou que todas as empresas destinadas a desmontagem, reciclagem e comercialização de peças de carros devem ser cadastradas. Ava! Não me diga que até agora não era assim. Hã? Não! Tiagão, não era assim? Não! Não era! Não! A expectativa é que em médio prazo tenha uma diminuição no roubo de furtos de veículos no Estado. Fiz! Tá brincando comigo? Não! Vou na tela. Em Minas Gerais, o credenciamento de comerciantes que trabalham com desmontagem, reciclagem, recuperação e comercialização de partes e peças de veículos é obrigatório. O cadastro já pode ser feito pelo site do Detran. O que nós desejamos aqui, o que fizemos em Minas Gerais, é que nós aprimoramos a portaria dos outros Estados para que desse mais eficiência e maior segurança não só aos agentes públicos, mas como a todo cidadão. Durante o credenciamento, o comerciante terá que escolher em qual atividade se enquadra. Por exemplo, desmontagem, recuperação de peças, comercialização e reciclagem. Depois, é preciso anexar todas as informações da empresa, como dados da loja e dos funcionários, inventário de todas as peças, alvaraz, entre outros documentos. Concluído o cadastro, ele passa a funcionar legalmente. O Detran espera reduzir o número de crimes de furto, roubo e receptação de veículos. E quer traçar um diagnóstico desses tipos de comércio. Já são quase 4 mil só na Grande BH. Atualmente, a média de furto e roubo na capital são de 35 a 40 veículos por dia. Com a publicação dessa portaria, a gente acredita que será um baque no crime, sabe? E, consequentemente, o pessoal vai parar de roubar porque não vai ter mercado. Em São Paulo, nos primeiros meses, teve uma queda de 30% a 35%. E aqui em Minas, a gente espera alcançar em torno de 50%. A portaria foi publicada no último sábado. Mas, para reforçar essa informação, equipes do Detran vão fazer, na próxima segunda-feira, uma fiscalização. Nela, os comerciantes serão notificados. E, a partir daí, terão 30 dias para se regularizar. Todas as peças dos comércios cadastrados vão receber uma etiqueta como esta, que pode ser rastreada, deixando a compra e a venda destes produtos seguras. Para que o próprio cidadão, a partir de um aplicativo que será amplamente divulgado pelo Detran, ele possa, não só localizar a loja que ele deseja comprar essa peça, e, principalmente, verificar a origem e a autenticidade dessa peça. Eu estou nervoso. Então, põe para mim o meu remédio aí. Põe aí para mim. Põe aí para mim, por favor. Fazendinhas Baú, eu preciso pescar. Eu estou nervoso. Ah, não, peça que não está cadastrada até agora. Eu sei que o problema não é da Polícia Civil, mas, enfim. Meu amigo, eu estou nervoso? Precisa conhecer a terceira etapa agora da Fazendinhas Baú, lá em Pompéu. Daqui até lá são 160 quilômetros e eu vou direto para a oportunidade de preço. Direto. Se você ligar lá na Bandeirantes Imóveis, o telefone é 319-9907-9139. Você passa o zap, se você ligar para lá e falar assim, estou assistindo o Stanley, o preço, o preço dela tem 20 mil reais de desconto. Está certo? Então, não perca tempo, não. 9907-9907-9139 ou 3134850126. Se comprar à vista, meu irmão, você vai ver o preço. Liga lá, eu estou indo para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. E aí, Minas Gerais, eu estou de volta e graças a Deus eu posso agradecer. Vocês estavam acompanhando o Toros do Esporte aí nas nossas queridas praças. Agora eu fico comigo, com a minha equipe, agradeço pelo prazer da companhia, pelo carinho da audiência. E eu tenho muito prazer em dizer que não é ideia, é projeto. A gente não tem ideia, a gente tem projeto. E na semana passada, na quarta-feira, eu fiz o convite pra minha querida Débora Costa, que é coordenadora de vendas da tenda. Eu falei assim, Débora, vem aqui na TV Alterosa pra você poder explicar pra minha galera como é que funciona essa questão da tenda. Eu chamei, meu tio, e ela aceitou vir. Então, assim, super chance tenda, né? Eu e ela batemos um papão aqui, e a minerada toda entendeu. Aí, o que eu fiz? Falei com ela, pensei comigo assim ontem. Débora, você pode vir aqui de novo? A danada foi para lá em São Paulo, quer ver? Débora, boa tarde. Oi, meu amigo Stanley, telespectadores. Boa tarde pra todo mundo. Menina, você fez um sucesso danada aqui, nega. Que isso? Olha pra você ver, eu vim em São Paulo conversar com o presidente. Você tá chique, hein? Por causa da condição de pagamento que a tenda tem aí, menina. Você tá chique, hein, mulher? É. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Adianta pra mim, só pra eu tirar a dúvida da minha minerada, permanece, então, a formação daquela questão do valor mínimo de reformação de renda. Conta pra mim de novo. Permanece daquele mesmo jeito? Isso, olha, eu consegui prorrogar, tá? Pra esse fim de semana, renda a partir de R$ 1.300,00 e entrada zero, viu? Tá, então vamos de novo. Tem que ligar hoje e agendar pra esse final de semana, eu vou conseguir manter as mesmas condições. Você vai tá aqui em BH, né? Vou, vou. Hoje eu vou embora. Amanhã eu tô no Minas Shopping. O cliente que quiser ir lá, pode ir lá, que eu vou tá atendendo pessoalmente. Então vamos formar essa renda aqui. Namorados, podem formar renda. Pode, pai e filho. Pode também. Então vai falando pra mim aí, eu sei que entende mais. Ó, pode ser namorado, pai e filho, parente de primeiro grau, primo, prima, entendeu? Certo. Pode juntar renda, pode ser... Olha pra você ver, Sani, como ficou fácil. Pode ser uma pessoa que tem um salário mínimo e a outra, a outra. Com dois salários, compra. Com dois salários mínimos. Olha só, Minas Gerais, a Débora tá falando comigo que com dois salários mínimos aí na sua casa, você já tem renda pra comprar o seu apartamento próprio, não é isso, Débora? É isso mesmo, Sani. Então você conseguiu... Com dois salários mínimos. Você conseguiu mais coisas bacanas pra gente aqui pra esse final de semana? Então, Sani, eu gostei aqui de falar com o presidente pra gente prorrogar essas condições. Me conta. E 819 mil do nosso apartamento, que tá muito barato, né? 119. No mercado, ninguém tem isso, hein? Verdade. Eu andei procurando aqui, não tem não. Então, apartamentos a partir de 119 mil? 119 mil. E o FGTS? Pode usar também, FGTS, meu querido telespectador. Você que tem, não deixa guardado não, não tá rendendo nada. Usa, vai comprar o seu imóvel, porque o imóvel atendente é só valorizar. Então, o FGTS tá lá parado, entendeu? Usa o FGTS. Ô, Débora. Ô, Débora. Oi? O pessoal tá sem dinheiro pra poder pagar os documentos. Não precisa de dinheiro pra pagar os documentos, não. A tenda paga. Eba! A tenda é com a mãe. A tenda paga também os documentos. Vem pra tenda, gente. Não perde tempo, não. Aqui, então, vamos combinar o negócio. Amanhã, você já vai estar na loja do Minashop, não é isso? Da tenda do Minashop. Isso, isso. Que fica ali no primeiro piso. Isso. Você tá lá com toda a nossa equipe. E as pessoas podem ir lá pra simular o financiamento. Você confere toda a documentação. Dá toda a instrução pra galera. Horário de funcionamento da loja, Débora. Até as 22 horas, gente. Não tem mais desculpa, né? Ah, não tenho tempo. Tem sim. Até 22 horas nós vamos estar lá pra te atender, tá? E outra coisa, Sany, importante. A tenda faz todo o serviço de aprovação junto à Caixa Econômica, junto ao correspondente. A tenda também faz o serviço de despachante, de cartório. Então, o cliente só tem que ir lá, entendeu? Certo. O resto a tenda faz. Então, vamos combinar o negócio? Vai ser um sucesso nesse final de semana, mas faz um favor pra mim. Pega o presidente da tenda aí, pede ele pra dar uma esticada pra nós nesse negócio mais aí. Segunda-feira você vem pra cá de novo pra gente conversar no estúdio? Pode deixar. Vamos combinar sim. E o pessoal liga agora em 4.34040. Vem pra tenda, Débora. Vem pra tenda. Então tá bom. Obrigado, amiga. Um grande abraço, pessoal. Tá aqui, Minas Gerais. 4.34040. A tenda tira você do aluguel. Não perca tempo. Você viu as facilidades que só a tenda tem pra você. Desconto de 37 mil reais do Minha Casa Minha Vida. Utilização do seu FGTS. Muitas facilidades. Pra esse final de semana, vá até o shopping, passeie com a sua família, saia do aluguel. Uma coisa importante que eu te mostrei antes. Com a tenda, você tem planejamento, tá bem? Vá até uma loja tenda e tire todas as suas dúvidas. Vem pra cá, Minas Gerais. Agora uma notícia que eu gosto muito de dar. Alguns consumidores vão ter redução na conta de luz a partir de segunda-feira. Rafael Martins. Pá, essa é pra aplaudir de pé, meu filho. Queimei minha língua, então, ué. Ah, beleza. Até que fim, Stanley. Fala comigo. 10,66% de redução. Na conta de luz? Essa vai ser a média de redução nas tarifas que os clientes vão começar a receber a partir de julho. Beleza? Na conta de luz? Na conta de luz, meu filho. 10,66%. Então, se você tá acostumado a pagar 150, você tira lá os 15 reais, mais ou menos, vai pagar 135. A média é mais ou menos essa, viu, Stanley? E segundo a companhia, os consumidores vão realmente sentir uma diminuição significativa no valor da conta. E eu tava dizendo aqui, né, pra se ter uma ideia, a média de consumo mensal, Stanley, de uma residência é de 130 kWh. Com esse índice, o valor pago em maio era de 105 reais. Com a redução, 99 reais. Beleza? Ô, Rafa, quantas maneiras tem mesmo de dar pernada nos outros? 60 modalidades diferentes de rasteira. Então, segunda-feira, você me conta qual vai ser a pernada que nós vamos tomar da semi. Vixe! Segunda-feira, você me conta. Dá com a mão e toma com a outra? Ah, moleque! Você tem alguma dúvida disso ou não? Mas vamos, pelo menos vamos ficar felizes hoje? Não, tranquilo. Hoje é sexta, rapaz. Hoje? Um, um e daqui a pouquinho tem isso. Não, se for preciso, eu faço pra dedê aqui, eu e a Caete. É, pode fazer. Eu faço isso pra cá, até eu faço pra dedê aqui. Vamos ficar felizes, pelo menos nessa sexta. Daqui a pouquinho tem a capicanha gostosa. Tem. Pãozinho com tomate. Pãozinho com tomate. Ah, que beleza. Eu morro, eu morro mesmo. Sai fora daí, Rafa. Deixa eu começar aqui. Até porque, Rafael... Não, volta com o Rafael aqui. Rafael. Opa! Sabe aquele papo da estatística do crime? Sei como é que é. Conversa fiada. Sim, com certeza. Sabe aquele papo da prioridade absurda da infância? Sei. Conversa fiada. Fica aí, por favor. Rafael, é de indignar o que eu vou contar pra Minas Gerais agora. Um recém-nascido foi abandonado, Rafael, em uma sacola no meio da rua e atropelado por um caminhão em Sete Lagoas. Ele teve esmagamento de tórax e somente a perícia poderá dizer se ele já estava morto quando foi atropelado. A polícia, Rafael, procura pela mãe do bebê e você acompanha, você, Rafael, e toda Minas Gerais acompanha esse assassinato, esse atropelamento, essa atrocidade comigo agora na tela. Vem, Rafa. Vem, Minas Gerais. O acidente aconteceu neste cruzamento no bairro Jardim Amélia, em Sete Lagoas. O caminhoneiro contou para a polícia militar que sentiu uma vibração em um dos pneus do caminhão e quando desceu para verificar, viu que tinha passado por cima de uma sacola onde estava um bebê. Segundo a polícia militar, o recém-nascido foi esmagado. Encaminhamos uma viatura para o local e, chegando no local lá, realmente constatou que se tratava de um feto. De imediato, acionamos a perícia, a perícia fez o isolamento do local e iniciou os trabalhos. De acordo com a PM, no local do acidente não tem residências por perto ou sistema de monitoramento, o que dificulta na identificação do responsável pelo abandono. Na tentativa de facilitar esse processo, os hospitais da cidade foram alertados. Justamente para colher informações, caso alguma pessoa com características de ter recentemente entrado em trabalho de parto ou sofrido um aborto, venha procurar alguma dessas unidades de saúde. De acordo com a delegada responsável pelo caso, o laudo pericial ainda não foi concluído. O tipo de crime em que o caso se enquadra também ainda será analisado. Aí, Minas Gerais, a perícia obviamente vai poder verificar e tem dispositivos até de certa forma simples para poder verificar se o feto viveu por milésimos de segundo, respirou, né? Ou se ele nasceu morto, como a gente fala no direito. O que me causa estranheza, e aí me causa náusea, tristeza, é como é que se tratou dele vivo ou morto. Que valor que se deu a esse ser humano, né? Porque mesmo que ele tenha nascido morto, ele mereceu um enterro digno, uma colocação digna, e dignidade não se entregou a essa criança. Dignidade em momento algum se entregou a ela. Pergunto eu, é mãe? Quantos anos de cadeia essa mulher mereceria receber? 22 como aquela lá de... Foi condenada ontem, anteontem? Lei. Uma coisa que no país parece que é igualzinho realmente ao bumbum de neném. Você não sabe o que vem de lá de dentro. Você não sabe o que é que vem de lá de dentro. Em Minas Gerais foram encontrados os corpos dos dois irmãos que desapareceram no lago de Furnas. Eles estavam sumidos desde domingo quando saíram para pescar e, como eu disse, desapareceram. Acompanha comigo. Os corpos dos dois irmãos foram localizados por um grupo de pescadores que ajudava nas buscas. Os irmãos Evaldo Maciel Ferreira, de 30 anos, e Hugo Maciel Ferreira, de 25, estavam desaparecidos desde domingo quando saíram para pescar. O barco em que eles estavam foi encontrado à deriva, perto da Ponte das Amoras, entre os municípios de Alfenas e Campos Gerais. Segundo o corpo de bombeiros, dois motoqueiros viram o barco. Eles puxaram a embarcação até as margens e acionaram os bombeiros. Citiantes contaram que chegaram a ver os irmãos no lago antes deles sumirem. Dentro do barco foram encontrados coletes, cadeiras de pesca, celulares e a chave do carro. Os bombeiros disseram que não havia indícios de acidente com o barco. Moradores ajudaram nas buscas. Aí vamos ter que identificar até que ponto foi fatalidade, até que ponto foi imprudência, foi negligência, foi imperícia. O que eu digo sempre é que independente de se identificar qual foi o motivo, a família chora, a família está triste. Eu já perdi familiares assim, eu fico, lamento muito por eles, porque agora o que nos resta é lamentar a morte de dois jovens que poderiam estar numa produção enorme de coisas positivas aí, mas infelizmente estão, faleceram. A polícia encontrou, o bombeiro encontrou, agora a família vai internar. Lamento muito. Agora a gente mostra um caso, no mínimo curioso. O motociclista de Governador Valadares foi multado por rodar nas ruas sem o equipamento básico de segurança. Só que esse item não tem nada a ver com as motos. Veja só. O Charles senta na moto já colocando a chave na ignição. Depois o capacete, item obrigatório. Ele dá a partida. Algumas aceleradas... Partiu. Mas pera lá, esquecendo de nada não? Ô Charles, você conferiu tudo na moto antes de sair? Sim. Faltou nada não? Não. E o cinto de segurança? Mas a moto não tem cinto não, mas... Será? Que eu saiba não, né? Você não ouviu errado. O assunto é de deixar qualquer um espantado. Qual o cinto? Esse aqui? Não, cinto de segurança. Mas cinto de segurança? Porque sabendo não. Isso mesmo. Cinto de segurança nas motos? Esse pode um trem desse? Nunca ouvi falar disso não. Sério, cara. O caso aconteceu com o Diogo em Governador Valadares. Ele é habilitado há oito anos, trabalha como motoboy e está acostumado a rodar por toda a cidade fazendo entregas. Até que um fato inesperado aconteceu. Eu fui multado na minha moto sem usar o cinto de segurança, entendeu? Sem o cinto de segurança. Ele descobriu a autuação numa consulta de rotina no site do DETRAN. Era começo da tarde do dia 31 de maio. Foi na Avenida Minas Gerais, na Praça Serra Lima. O motivo? Está no documento. Deixar de usar o cinto de segurança. Um agente de trânsito da prefeitura foi quem aplicou a notificação. Um amigo divulgou a foto nas redes sociais e rendeu, viu? Sinto muito, mas cadê o cinto? Todo mundo falando, todo mundo me vê. Cadê o cinto? Está aí, não? Diogo já procurou um advogado para anular a autuação de quase 200 reais e 5 pontos na carteira de habilitação. Tem condição de eu pagar uma coisa que não existe, entendeu? Nós procuramos a prefeitura de Governador Valadares, que é a responsável pelos agentes de trânsito na cidade. Por meio de nota, a assessoria de comunicação respondeu que ficou sabendo da polêmica envolvendo o Diogo e que já foi dada a baixa da notificação no sistema. O agente de trânsito digitou o código errado. A previsão é que em até três dias a autuação não conste mais na base de dados do município. Quero aproveitar a reboque dessa conversa aí. Eu estava passando pelas ruas ontem, nós fizemos uma matéria, falei até parabéns à Juliana, parabéns ao Faúla, que fez ao vivo comigo, ao Corpo de Bombeiros, que fez uma matéria extremamente elucidativa, que não obstante não existir na legislação a obrigatoriedade da fixação daquelas anteninhas que protegem ao motociclista. Eu passei ontem e vi as motocicletas da Polícia Militar de Minas Gerais, as que eu vi, as que eu vi, as três que eu vi ontem transitando pela Getúlio Vargas aqui em Belo Horizonte, não possuíam aquelas antenas. Penso eu se não deveria haver essas antenas de segurança nas motos da Polícia Militar. questiono eu a assessoria de comunicação, se existe algum tipo de obstáculo operacional, alguma coisa que impeça a Polícia Militar, se não de proteger os policiais que transitam com essas motos, se existir algum obstáculo operacional, eu vou tentar entender. Mas se não existir, por que é que a minha querida Polícia Militar não dá o exemplo que sempre dá de instalar nas motos da Polícia Militar, de instalar nas motos da Polícia Militar, dando o mesmo exemplo que ela requer da postura dos seus soldados, dos seus militares, dando também o exemplo dos seus instrumentos, dos seus carros, dos seus veículos, de como eles devem se portar nas ruas. Não obstante eles agirem assim, dando o exemplo de como transitar, de como se portar, mas também mostrando para os seus funcionários, seus profissionais, a preocupação que o Comando Geral tem com a vida deles. Porque numa perseguição policial pela BR, BR não quer Polícia Rodoviária, mas numa perseguição pelas ruas aí, eles não vão poder ter tempo de olhar se o Ceral está passando lá, não. Então eu queria pedir, encarecidamente, ao Comando da Polícia Militar, que se manifeste sobre isso, a sala de imprensa, que se manifeste sobre isso. Por que é que as motocicletas da Polícia Militar, e por consequência de todas as Forças de Segurança, não dispõem do dispositivo de segurança para os motociclistas da Polícia Militar, e por consequência de todas as Forças de Segurança? Ah, quer saber, eu vou falar. Miltinho, nessa cara linda, magrinha minha. Por que é que nenhum deputado... Ó, se tiver algum protocolo antes de hoje, o negócio é meu, tá? A ideia foi minha. Viu, senhores deputados? Viu, senhores deputados? Por que é que nenhum deputado até hoje protocolou uma lei na Assembleia Legislativa? Porque vocês são incompetentes. Protocolou uma lei na Assembleia Legislativa, obrigando a... Dois pontos. Todas as motocicletas emplacadas em Minas Gerais deverão ter como item de segurança a instalação do dispositivo das duas antenas. Cuidar dos animazinhos, que é obrigatório, vocês fazem. Cuidar aí da contratação sem prova do Ministério Público, vocês fazem. Proteger a vida dos militares de quem anda de moto aqui, não interessa pra vocês não. Não, né? Uepa! Vocês são de nada, lembra? Um povo fraco, esse povo da Assembleia. Vocês são fracos! Uepa! E até então, se ninguém tiver protocolado nenhuma dessas peças, se ninguém trouxer pra mim aqui uma projeto de lei protocolado com data de uma semana, um mês atrás, todos vocês tiverem protocolado, alguns. A gente combina um negócio aqui e o pessoal avacala tudo. Ô gente, hein Brasil, hein Minas! Quer ver? Boa tarde, ele tá com raiva, ele tá sentado na cadeira de zebra. Não é esse trânsito! Não é esse trânsito! Não é esse trânsito! Não é esse trânsito! O trânsito é a minha cadeira! Não, a direção falou que tem que ser zebra porque descaracteriza o quadro, não pode. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A minha cadeira é a minha cadeira, a sua cadeira é a sua cadeira. Depois que o Mineirão ficou no Rainbow, você também pode sentar na cadeira de zebra, tá? Fala a vinheta que eu cheguei, Minas! Pode voltar! Tá, eu vou voltar assim que eu era antes, tá? Cadê o sorrisinho mais gotoso? Como é que é? Sorrisinho mais gotoso do meu kinderuco, porque cadê minha surpresinha que não tem cabelo? Nossa! Gente, boa tarde! Cheia de bombas hoje, tá com saudade de você? Eu não! Tudo isso é por causa da zebra, gente? Ah, você tá achando que é fácil? Ah, você tá aí! A concorrência é que eles voam depois, hein? Olha! Eles fazem pé! Pior é quem faz de tudo pra ficar famoso, pra não sair da mídia! Quem faz isso? Bomba, 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 gente! Cláudia Leite! Essa semana deu um rebuco a essa menina! Essa menina é um sufoco, né? Sabe o que acontece? Porque ela colocou no Instagram dela. A partir de hoje eu vou tirar meu sobrenome Leite, vai ser só Cláudia! Essa ela compra um café, é melhor, né? Ah lá, aí apareceu, tá vendo? Cláudia! Aí todo mundo começou, você tá louca! Por que você vai tirar o seu sobrenome Cláudia Leite? Aí ontem ela chegou e falou, gente, é marketing! É marketing! Porque, na verdade, ficar sem leite é um problema! Aí ela fez uma propaganda pra intolerância à lactose! Aí ela falou, é tudo marketing, meu leite tá aí, vai continuar, Cláudia Leite, foi só uma brincadeira! Cláudia Guzmã! Né? Cláudia Guzmã! Tudo pelo dinheirinho, você acha? Sinceramente, o Cláudia vai fundo, eu sou fechado com a Ivete! Sou fechado com a Ivete! Que babado! Gente, agora eu vou falar, você falou que não era pra falar, mas eu vou tocar nesse assunto! Maísa e Dudu Camargo, gente, tá dando um B.O. Tá dando um B.O. Esses dois, porque o Silvio Santos gravou na última terça-feira o reencontro dos dois, depois daquela confusão que deu semana passada. Ela chorou, saiu do palco, o Silvio Santos filmou tudo, o pai da Maísa chamou o Dudu Camargo no corredor, falou que não tava gostando de nada que tava acontecendo, aí ia entrar tudo no ar, domingo. Sim. O Silvio Santos ligou ontem pro SBT e mandou cortar tudo que foi gravado com ela e o Dudu Camargo, no jogo dos pontinhos, acho que não vai entrar nada no ar, e sabe que o Silvio não faz isso, nosso patrão, ele mostra tudo, ele gosta do babado, confusão e gritaria. Verdade, a gente comentava isso, inclusive eu, a diretora, ô meu tinto, tira esse cara da minha tela, que no meu programa ele não aparece. Ó, tá vendo? No meu programa, na minha programa não aparece. No Brasil inteiro tá nessa postura com o Dudu Camargo. É, sabe por quê? Eu acho assim, Caete, nós falávamos na semana passada daquela menina que tá se achando muito... Sim, a Camila Queiroz, a atriz da Globo, exatamente. Ele não vai aparecer aqui no meu programa, sobretudo por ele não conhecer a TV Alterosa. Se ele conhecesse a TV Alterosa, ele teria a porta aberta conosco aqui. Agora eu acho que ele tá só fechando portas, viu, Stanley? Só fechando portas e parece que o Silvio Santos vai dar tirado o ar o quadro, que ele não é de fazer isso, vai vir tempestade aí, pode escrever o que eu tô falando. E detalhe, eu desejo toda a sorte do mundo pro Dudu Camargo, até porque ele vai precisar. Vai precisar. Vou falar em outra confusão do barraco essa semana. De quem? Anitta e Sandy. Ah, essa também é outra, né? Essa também é outra. Essa tá sempre aqui com a gente, né? Se ela ver o furno, como é que chama que é o negócio, o Arrudes ali, ela vai pro lado é dele. Olha o vídeo. Olha o desprezo de Anitta pra cantora Sandy, a Sandy cantando. A Anitta de óculos escuros, nem olhando pra cara de Sandy. Isso foi um ensaio de um programa que ela tem no Multishow. Que isso? Que é boa. E a Anitta literalmente assim, como se a Sandy fosse um jarro. Os fãs da cantora caíram de pau na Anitta na internet, falando que ela jamais deveria ter feito. Eu também acho que não que o programa é da Anitta. Não é essa pegadinha, não é? Foi tudo uma... Tá um B.O. Está rolando até agora, a Sandy super simpática. E a Anitta no carão, não tirou nenhum óculos escuros, querido. Eu acho que se você vai no seu programa, você trata bem todo mundo que vem aqui, não tem? Não, não rola, não rola. Anitta, não rola. Era um ensaio e ela não conversou e o povo não perdoou. Caiu em cima de Anitta e Anitta falou que acha a Sandy formal demais. E a Maria Gadu também reclamou, disse que a Maria Gadu falando que a Anitta só fica no celular, não conversa com os convidados. E a Maria Gadu estava no mesmo programa que a Sandy, só B.O., viu, gente? Hoje tem só B.O. A Sandy é muito educada, né? Muito, um doce. Sandy... Ela foi lá em casa, a gente bateu um papo igual, né? Vixe! É a zebra? É a zebra que está fazendo um efeito aí? Deve ser a zebra, né, Brasil? Fala. Tá vendo? Como tá no meu pé? Gente... Você vai levar esse negócio hoje, tá? Não vou, não. Vai. Outro B.O. que arrumou... Olha, que essa semana não se falaram outra coisa, foi a atriz Débora Nascimento. Foi chamada, atenção, levou pro chão de orelha do Detran. Porque ela está fazendo vídeos, dirigindo e colocando na internet o Detran. Fala assim, minha filha, você tem uma imagem pública, tem que dar exemplo aos seus fãs. Já falei com ela. E você vai... Já falei com ela. Eba! Diretora, traz o remedinho dele. Já falei com ela. Ele não tomou o remédio de não. Débora, para. Ela é casada com o ator José Loureto, que aliás, eu acho maravilhoso, viu, gente? É tão lindo que deve acordar de manhã, não deve ter nem bafo, porque é bonito demais o bofe. Foi importante. Agora ela falou que não foi chamada a atenção, que o Detran usou de exemplo e que ela faz os vídeos, mas com o carro parado. Eu também já fiz vídeo no carro, não vou mentir, não. Mas o meu carro parado no estacionamento. Que a gente gosta de dar um... Mentira! Para, Thiago! Mentira! Tiago, dá um close, foca em mim, gente. Eu tô a cara da Juliana Paz? Sabe... Não! Cavalo! Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu ainda acho que você me remete à infância. Playmobil? É. Para! Playmobil, não. O cabelo tá de Playmobil, né, gente? Só que tem pra hoje. Tá insistindo pra isso. Sim! Olha, Juliana Paz, maravilhosa. Gente, tá arrasando na novela Força do Querer, como a Bibi. A traficante vai agora pro morro, tá contando a história de uma mulher verídica que tá presa atualmente. E a Juliana Paz tá falando que tá sofrendo muito com a Bibi porque é uma mulher que entra numa fria por amor e acaba se entregando. Uma parte da novela, eu sofri muito por ela, viu? Pois é, tá forte, não tá? Nossa, mãe do céu. Forte as cenas. Ela foi fazer uma festa na cadeia, transar com o marido e foi pega pela corrigedoria. E isso tudo foi uma história verídica, tá? É uma história verídica que a Glória Pérez está contando pra abrir o olho da mulherada que entra em fria. A gente tava assistindo isso lá em casa e eu ainda falei assim, a gente sabe que ela é uma das mulheres mais bonitas da televisão brasileira, na minha opinião. Talentosa. Mas no meio das mulheres normais, ela ficou extremamente normal. Não é? É muito engraçado, né? Ela tem uma coisa que quando ela destaca, ela destaca mesmo e quando ela não destaca, ela fica ali, ó. Ela é absolutamente normal. O que mostraram daqui pra cima, né? Gente, ele tá tão engraçadinho. Vou te convidar pra fazer stand-up comigo, tá? Pro Cassino da Caete em breve. Jura? Vamos estrear você lá. Boa. Muito bem! Tentado no topar de vidra. Não. Vai abrir a cortina a sua batida. Tocam, tocam. Gente, eu quero mandar um beijo pra ela, Tereza Brant. Olha ela que vai participar da novela Força do Querer. Conversou com Glória Pérez, já tá tudo assinado. Ela que hoje é um homem, fez a transformação de mulher para homem. Vai entrar no núcleo da Ivana, tá? Um personagem que tá também fazendo a transformação, vai passar pela transformação da novela. Que a atriz Carol Duarte tem feito brilhantemente. E a Tereza Brant vai participar da novela. Eu beijaria a Tereza Brant, viu, gente? Olha, um bofe. Depois de dois chapinhas na cabeça, amor. Que isso? Onde eu já tá beijando o Pirulita, achando que era com o Raymond? Terminou o Cauã? Você e o Cauã terminou? Não, tem coisa de Cauã por aí. Eu vou trazer um vídeo exclusivo dele me ligando e vou passar aqui pra vocês pararem de ficar me zoando. Tereza, boa sorte pra você na novela. A gente tá aqui torcendo a ela que é parceira da TV Alterosa sempre. Deixa eu falar minha agenda? Por favor. Hoje, gente, hoje eu tô com dupla apresentação. Vai ser uma bobagem, não. Hoje tem as barbeiras no Teatro da Biblioteca, ali na Praça da Liberdade. Você já viu as barbeiras? Adoro, adoro, adoro. Dez anos em cartaz. Vocês quebram tudo, né? Eu, o Wilson Soares, Rafael Neves, texto do Wesley Marchiori. A gente reestreia hoje dez anos de... Comemorando esses dez anos, tá? Lá no Teatro da Biblioteca, duas semanas só. Essa e a outra. Sexta e sábado, 21 horas, domingo às 19. Eu espero você no teatro. E mais tarde, eu vou estar no Estação 2000, viu? E eu vou estar lá, gente, no Estação 2000. Esse aí é o outro. Semana que vem, você pode tirar, gente. É o outro. Que sou eu e a Fabi Mendes. Maravilhosa. Vai dançar comigo. Simpatíssima. Mandou um beijo pra você. Simpatíssima. Lá na Boate Estação 2000. Ali no Maleta. Maleta não. Como é que tudo da gente, né? Tudo, tudo. Ela aí, ó. Estação 2000, gente, maravilhosa. O baladão especial. Para, mandou um beijo pra você. Dentro do mundo. E a gente vai pra lá quebrar tudo hoje. Meia-noite mesmo, a gente já tá no palco fervendo tudo na Boate Estação 2000. Beijo pra vocês. E claro, pra encerrar, gente, eu quero mandar um beijo pra quem? Gustavo, lembra que virou papai, né? É? Virou papaizinho essa semana, nasceu, gente. Vindo bom também, né? O Gabrielzinho é do bem. Gabrielzinho nasceu. Olha lá, que lindo. Lindo, maravilhoso. Mulher dele é bonita, né? Tava mandando hoje de manhã pra edição, Guilherme. Ah, mas tem que pôr a mulher dele no vídeo também, que ela é muito bonita. Eu também acho. Eu falei, Guilherme, quem é mais bonita? Eu ou ela? Ele ficou offline. Ele nem me respondeu. Tá? Olha, eu disse que o Gustavo Lima tá chorando muito. Olha pro menininho e chora muito de emoção. Falou e foi! Falou e foi! Beijo pra vocês. Obrigado por mais uma semana junto. Foi difícil sentar na zebra? Não, acabou. Foi o último dia esse aqui. Vou falar com a gente. Não! Para! Tira o negócio daqui, velho. Não! Tira! Não! Aqui, aniversário de uma figuraça que é nosso fã. Jorge do Forrola de Itadiria. Jorge! Tá bonito! Se não mandar um abraço pra ele, ele morre. Né? E meu querido, meu sobrinho lá de Muriel, Guilherme. Ai, parabéns! Que é filho da minha querida Ivana Medeiros, lá de Muriel. Guilherme, Guilherme, um beijão pra você. Maravilha, vamos embora! Vamos embora, Minas Gerais. Um beijo até a semana que está aí, porque eu não tô boa, não. Nós estamos ótimas, né? Ótimos! Aqui, vamos ver, vamos lá. Vamos lá. Pra você pagar a conta hoje. Por favor, claro. Porque eu tô assim, completamente.